Solta o sorriso do Pitbull do Pitbull Xavax que gosta O esquerdo polo é tudo Pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Pus o cabelo dela, vai Pitbull e raivado 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 Solta o Pitbull, solta o solta o Isso vai dar uma agonia hein véi, já tô vendo Coisa de adulto Eu gosto disso, é muito adulto Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Pitbull e raivado Pitbull e raivado Pitbull e raivado Pitbull e raivado Toma, toma Pitbull e raivado Pitbull e raivado Pitbull e raivado Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Finalmente você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar Seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais Link na descrição Agora sempre temos uma descrição Oito